Fala seus insetos, estamos junto aqui para mais um vídeo rapaziada e hoje a gente vai fazer o sumo aqui no banner do nosso querido CELLF Finalmente ele chegou mano, então vamos aí sumonar no banner dele, tenho 4.900 cristais aqui, eu pretendo não gastar tudo Espero pegar o CELLF logo de cara, então vamos que vamos aí, já deixa aquele like maroto mano, se inscreve no canal, ativa o sininho Vídeo novo todo dia, live toda semana, então vem aqui para o canal, faz parte do canal porque a gente está crescendo bastante aí Conseguimos a façanha de ter 19.000 inscritos, muito obrigado aí gente, muito obrigado mesmo Batemos 19.000 inscritos ontem na live de Datamining, então vamos que vamos Agora é 6 e pouca da manhã, estou acordando cedinho, fui dormir ontem quase 1 hora da manhã fazendo a live Então acordei agora 6 e pouca da manhã porque vou gravar antes da minha aula da faculdade aqui esse vídeo Para postar aí para vocês, para vocês conseguirem assistir, beleza? Então para merecer aí o seu like, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos para a sumon para ver se a gente consegue pegar eles aí, beleza? Então já falei tudo aí que eu tinha que falar, agora vamos ver aqui o banner O banner aí tem os amassos que eu não tenho, tem também o Goku que eu não tenho O Goku do Super Saiyan 4 aí GT eu não tenho E também o CEL né, que eu também não tenho, são os personagens que eu não tenho E os que eu gostaria de pegar é o CEL, o Zamasu, o Goku para mim não faz tanta diferença E o Piccolo mano, porque se eu pegar o Piccolo mais uma vez eu consigo fazer Zenkai nele, beleza? Então vamos que vamos aí, fazer sumon nesse banner, tem vários sparking né Deixa eu ver se está gravando né, só para... está gravando só para não dar merda né mano Pô, acordei 6 horas da manhã e se não estivesse gravando eu ia ficar muito triste Mas enfim, vamos que vamos aí, se eu fazer logo aqui as diárias, vocês sabem que as diárias sempre tiram o azar Vamos que vamos aí, estou com a minha faixa da sorte, minha faixa da sorte normalmente vem um personagem novo para mim Então vamos que vamos né, para ver se isso acontece mesmo Vamos lá, primeiro aí ó, já estamos vendo a diária aí, vamos ver se vem alguma coisa boa na diária Vamos lá Veio 3 naves, mas eu acho que não vai vir nada demais não ó Deixa eu ver, vou dar a skip, vou dar a skip, o X-Stream Zamasu, lembrando que lá no banner do céu também tem um X-Stream novo né mano Tem o Gohan, Gohan que é azul, provavelmente aí é... vai chegar bem na híbridos como sempre né Qualquer personagem Gohan chega muito bem na híbridos E aqui eu vou fazer mais uma diária aqui do nosso querido Topo Rakaixin e as meninas Já peguei todo mundo desse banner aqui, mas vamos lá né É, esse Hero aqui eu não tinha, o Yant, esse Yant aqui eu não tinha, só que não né Claro que eu tenho, é de sacanagem Mas enfim, o azar pelo menos vai ficar aqui nas diárias mesmo Deixa eu fazer só esse último aqui ó Que aqui é o, que tem o Piccolo LF né, vai que eu consigo pegar ele aí E eu já fico muito mais tranquilo Vamos ver 3 naves Céu Vermelho Pode ser alguma coisa aí, vamos ver Goku e Freeza brigando Opa Ganhamos, é um Spark mano, na diária, na diária Na diária aí ó Spark Nossa mano, veio Demo King e Piccolo Só que não é o Piccolo que eu queria Mas enfim, vamos que vamos, já foi nossa diária aí É, agora a gente vai aqui pra Sumonada mesmo Que tem o Cell, deixa eu mostrar aqui pra vocês ele Tá muito brabo mano, tá muito brabo mesmo, vocês podem ver aí Ele é roxo O, aqui ó, a Zebrity dele é pra Regeneration e Android Com 3 estrelas E depois é pra Regeneration Android e Powerful Opponent Beleza? Então, vamos que vamos Deixa o like aí maroto Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí se você fez Sumonista Banner Se você tá guardando seus cristais pra Black Friday Se você não gastou aqui Comentem aí mano Eu recomendo vocês gastarem o mínimo possível aqui E guardar pra Black Friday Porque a Black Friday, que é no final do mês que vem Sempre vem muita coisa boa nessa comemoração Beleza? Então vamos que vamos aí É, começar nossas Summons aqui É, lembrando também que eu sou Free to Play Então eu reclamo bastante se eu não pego nada Porque é difícil farmar que ele faz aqui Mas enfim, vamos que vamos aí É, Summonar Começando aí com o Goku lutando aí com o Freeza Uma navezinha só Passo de 300, é muito difícil eu pegar alguma coisa Nunca pego praticamente nada de 300 Mas vamos lá E não vai ser hoje que eu vou pegar pelo visto O Goku perdeu ainda Meu Deus, o Goku tá demais hoje em Goku Ó Hero Hero E Hero Beleza, já começamos o dia bem né mano Com aquele Hero garantido A gente tá acostumado já com isso Mas agora no D500 Eu acho que vai vir coisa boa mano Pô, meu cabelo tá todo desarrumado Vai ficar assim mesmo mano Tô com sono ainda Mas vamos lá No D500 eu acho que vem coisa boa Vamos ver Três naves Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem que torcer Vai, vai Goku Faz alguma coisa Goku Ganha do Freeza meu parceiro Ganha do Freeza Perdeu Hoje o Goku tá fraco hein mano Vamos lá Hero 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 Extreme Tá beleza Hero de novo É mano, tá difícil o bagulho aqui hoje hein Tá difícil o bagulho aqui hoje Já foi ó Alguns cristais aí Então vamos pra Já foi 800 cristais né mano Já foi 800 Então agora tem a de 700 aqui cristais Vamos que vamos mano Vamos lá ver se a gente tem alguma sorte aí Já vai Nossa, é muito cristais né mano Que a gente vai gastando assim E Pra farmar depois É sinistro 5 naves Goku não virou Super Saiyan Nem nada Vai pra cima do Freeza Vamos lá Goku É agora meu parceiro É agora Vai Goku Pelo amor de Deus 5 naves pra Não vir nada Explodiu Não fez nada Vamos lá Hero de novo Piccolo Hero Caraca Extreme Baby Extreme de novo Gohan Mas não é esse que eu quero Black Mano Mas Hero Rapaz Nenhum Spark Ainda tem agora hein mano Nenhum Spark Quinzinho até agora Nosso Black foi pra 3 estrelas mano Respeita o nosso Black aí ó Hehehe O brabo Vamos que vamos E agora é 1000 cristais Extreme ou mais garantido E agora vem Agora vem Pode confiar Eu confio Vamos Vamos jogo Vamos Tuxi Me dá aí o céu LF logo E junto com os amassos logo LF também Caralho mano Nenhuma nave Nenhuma nave Nenhuma navezinha Tá com cara de fake out Porque mano Xtreme pelo menos aparece maravilhinha né mano Olha isso Tá com cara só de Hero Tá ligado Então eu acho que é fake out aí Vamos ver Vamos ver Xtreme Beleza Mais um Xtreme Tranks Mais um Xtreme Mais um Xtreme Meu Deus Gotenks Esse Gotenks eu não tenho não mano Aí ó É novo Personagem novo Mas não é isso que eu quero não Faixa da sua Entrada do personagem novo Melhorzinho aí Back de novo Meu Deus Tranks Meu Deus Gente Nenhum Spark até agora mano Que isso cara Caraca mano Eu tô com medo Tô ficando com medo Eu tô ficando com muito medo De não aparecer nenhum Spark pra mim Ó Agora é o passo De mil cristais aqui E depois o Grat Vamo lá Esse passo de mil cristais aqui Eu já vou ter como sumonar o Ticket né O Ticket que é muito bom Vamo lá Uma nave mano Que isso cara Que que tá acontecendo com o jogo Não vai aparecer um Spark na minha suma mano Que isso cara Tá bom Hoje não é nosso dia não hein Vamo lá Rapaz Comenta aí se vocês tão com essa má sorte também mano Vamo lá Opa Primeiro Spark aí Mas eu já tenho Nossa Se for para ser Spark assim Nem vem mano Tá ligado Rapazinho ali Opa Mister Satã Já consigo ficar um pouco mais feliz Porque agora a gente tem uma esperança Mais um Spark aí Vegeta Já tem esse Vegeta estrelado Mas vocês tão vendo Até para vir o Spark ele está vindo no fake out mano Beleza O jogo tá com raiva de mim mano Não sei por que Qual foi o jogo Joga você todo dia pô Tá com raiva de mim assim por que cara Agora eu passo grátis aqui Depois do passo grátis a gente vai fazer então a sumonada do Ticket Beleza Então vamos aqui no passo grátis Lembrando aí Deixa o like maroto Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamo que vamo mano Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Porque no grátis Veio o Goku Blue É agora mano No grátisinho Grátis da massa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Goku Blue da massa já era Estoura ele Goku Estoura ele Goku Estoura ele Goku Vamo lá Vamo lá Isso Goku Estoura a cara dele Vamo Vamo meu parceiro Vamo 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 Jet primeiro aí agora O Spark Cell Isso daí Isso daí eu digo que é Uma previsão aí Que a gente vai pegar o Cell Vamo lá Vamo lá Eu acredito Xtreme Beleza Hero Mais um Hero Mais um Hero Mais um Hero Pô Tá de sacanagem Mais um Hero Já tem Spark Caraca mano Super Blue Tá demais comigo hoje Lembrando que Quando eu falo assim Eu já tenho Porque o Skip Aqui em cima Não some Entendeu Olha lá O Skip Tá ali ainda Porque eu tenho Esse Hero Mano do céu Dois personagens Bem antigos aí Mas fazer o que né Vamo lá então Pegar nosso querido Ticket aqui Vou aqui na lojinha Pegar o ticket De Spark Garantido Opa Quase que o meu celular caiu Ticket de Spark Garantido 5% de chance De você conseguir pegar O LF novo Que é o Cell No caso né Vamos ver aqui O ticket Como é que tá O ticket tá com 5% do Cell É a maior porcentagem De todos os personagens O S tem um e pouco Quase dois aí E os outros LFs Tem 0, alguma coisa Então Opa Ih caralho Cliquei nesse Goku Agora tô com medo dele Vem mano Mas vamo lá Vamo lá 5% de chance De ter uma vitória Nesse Summon Vamo lá Nossa Mano A esperança É a última que morre Mas mano Tá demais oi Tem uma navezinha Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo Goku Vamo lá Vamo lá Já tenho Mano Tá de sacanagem Vem todos os céus do jogo E o céu que eu quero Eu não peguei Porra Esse céu aí Deve ter um 0,0% Mano Ainda a ver Cara Eu tenho aqui Vou abrir de 500 Acho que dá pra abrir de 500 Aqui ainda E depois é 700 Acabou meus cristais Mano Black Friday Tô fudido Tô rapelado Mas vamo lá 3 naves Goku Super Saiyajin Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamo lá Vamo lá Meu parceiro Meu Deus Dá serviço pra nós Perdeu Isso Calma aí 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 Vamo Traz a LF pra nós Pelo amor de Deus Vamo lá Vamo lá Spark já tem Ah meu Deus Que raiva que eu tô Desse Super Buu Personagem ridícula Nunca vou jogar contigo Seu merda Vamo lá Mais um Ah Trank Esse aí eu gosto Mais boa Nossa nem pra pegar O Honrazinho Extreme Que isso cara O jogo tá de sacanagem Comigo bonito Pelo amor de Deus E agora Nossa última sumo Aqui de 700 cristais Vou ficar com 100 cristais Aqui E seja o que Deus quiser Calma aí Antes de fazer a última sumo Eu vou tirar o que de boa Aqui da tela inicial Vai que ele tá Bugando minha sumo Vou colocar Sei lá Vou colocar o Honrazinho Imortal Pra eles ficar Pro céu ficar com medo E aparecer Ou então o céu que Sei lá mano Sei lá Tô fazendo aqui Já mais nada Já tô puto já 700 cristais aqui E a esperança é a última que morre Vamo ver Uma nave mano Mano Pra mim Eu acho que vai ser O maior Legendary F Da história Olha o Honrazinho Pra mim vai ser O maior Legendary F Da história Por que? Não peguei nenhum Sparking novo Peguei um Extreme novo A Faixa da Sorte só trouxe Um Extreme novo Mas vamo lá Não foi nem o novo do Banner Sparking já tenho Vegeta no.1 Tá bom Faz Mano É incrível É incrível Cara Pra mim Foi a pior Summon Da minha vida Essa daqui Porque eu não peguei Nenhum Sparking novo Nem nada Foi a pior Summon Da minha vida É isso que eu vou falar Pra vocês Tô triste Mas é isso Deixa o like aí Pelo menos Se inscreve no canal Ativa o sininho Pelo menos Vocês devem estar rindo Que eu não peguei ninguém Mas é o que acontece Comenta aí Se vocês conseguiram Pegar pelo menos Porque pra mim foi difícil E eu tô sinceramente Achando que eu não vou Summonar mais nesse Banner Apesar que se eu Summonar mais 2.000 Vem um passo grátis Mas tô sinceramente Achando que Não vale mais a pena Eu tentar Summonar nesse Banner aí Apesar que o céu Ia ajudar muito Na minha regen Mas enfim Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta aí se eu devo Summonar Porque sábado Vem o raid aí Do co-op com 1.000 cristais Então talvez Eu consiga 1.000 cristais aí E sei lá Completando alguns eventos Que tem por aí Consiga mais 1.000 E aí Devo voltar a fazer Summonar nesse Banner Deixa aí nos comentários Valeu Tamo junto Até a próxima E Legendary F Tá foda Vamos lá